Olá pessoal rapaziada beleza aqui fala o Marcos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal também com mais um vídeo dessa vez estou aqui no Proton Bull Simulator e hoje a gente está com esse ônibus aqui que ganhou uma atualização de câmbio manual beleza a gente vai estar dirigindo um pouco com ele, eu tô com essa skin aqui que eu não sei de onde é, eu só peguei ela porque eu achei ela bonita, ela é um pouco simples assim, mas achei ela bonita, beleza? Vamos fazer essa linha aqui, é, Novo Horizonte via Radial, beleza? O link do, da atualização do jogo vai estar na descrição, então já vamos iniciar aqui, andar um pouquinho com ele, não vou fazer a linha completa não. Beleza? Vamos que vamos, então quem curte pronto aí no canal, eu fortaleço o canal com like, beleza? E quem é novo aqui, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Cones manual é outro nível, né? Muito bom. Vamos abrir aqui para a rapaziada entrar. Fiquei um tempinho sem vídeo aí, mas já estamos de volta. Ó, o busão top. Primeira vez que eu estou dirigindo esse busão, nem sei o nome dele. Acredito que você que está assistindo aí, sabe, então deixe nos comentários, para me saber. Então, vamos andar um pouco com ele aqui. Estamos aqui também na linha nova. Eu joguei um pouco nela aqui, e ela é longa, velho. Ela é um pouco longa. Então, eu não vou estar fazendo ela toda, não. Vamos que vamos. Bora acelerar o busão aqui no manual. Se é que eu gravo com alguma esquina, só deixar nos comentários. E só vamos. Além da atualização do câmbio manual, o que eu li lá que chegou foi linhas novas nesse mapa aqui, o Aricandu. Chegou a umas linhas novas, e essa que eu estou fazendo é uma delas. E aí, tiozão, vamos ou não vamos? Parece que os ônibus do gráfico não param nos pontos. Aí, quando a gente olha por lá, fica um silêncio. Que nem precisa de ele ficar dando certo, porque eu vou ficar sempre na mesma faixa mesmo. Olha, o tiozão ali atrás do retrovisor, olha. Tá com pressa lá. Tá com pressa, olha lá. Vou encostar aqui pra passar. Encostar não, né? Trocar de faixa. Vai passar ou não vai? Ou tá com medo? Eu vou voltar pra minha faixa, então. O que eles passaram? Ô, louco! O busão sumiu ali, olha. O que ele tá mais com pressa ainda, resolveu teletransportar lá pra onde que tá indo. O jogo tem esses bugs ainda, porque tá em beta. Quem não conhece aí, né? O jogo tá em beta, não é um jogo... O jogo pronto, né? Versão final. Então a gente joga o criador, que é o Marcos Elias, libera umas versões aí pra gente estar jogando, testando. E o que que acha? Opa! Opa! O busão anda, hein? Eita, vai sofrer pra parar. Vixe! Até os passageiros chegarem aqui... Quer ver? Nosso Deus! Aí, ó. Tive que acelerar. O vídeo, porque... Ele demora bastante, mano. Eu parei um pouco longe. Eles andam bem devagar. Acelerei um pouquinho aí. Já tem gente que quer ir descer. O semáforo tá aberto, louco! Calma! Isso é louco! Frenando desde aqui de trás, senão não para. Abriu a porta de trás, tem gente que quer ir descer. Acho que já desceu já, né? E bora! E aí, ó. O ônibus custa na cara. o que vai dar para acelerar aí vai aparecer um ponto ali na frente aí tem mesmo e vamos agora reduzir e não tentar para ônibus tá na marcha nosso deus aí força o busão o patrinho esquecer de passar macho o caminhão de bombeira aí ó e aqui parece que não tem como você abrir a porta antes do busão para tem que abrir só dá para abrir com ele parado normalmente os motoristas costumam abrir a porta antes de parar totalmente o ônibus então vamos até o próximo ponto ali essa ali é bem longa não sei se é bem longa não porque eu não fiz ela toda mas ela é longa vamos dar uma parada aqui deixar os passageiros que quer entrar entrar só não fui de mão então tá aí rapaziada deixa eu olhar lá fora cadê aí ó busão top manual o único ônibus que tem manual aqui no jogo beleza então é isso aí gostou do vídeo fortalece com o like se é novo aqui no canal já se inscreve e até o próximo vídeo valeu falou é nóis fui e aí e aí